Salve, galera! Bora resolver mais uma questão do NPPL. Essa é a questão 155 do Caderno Azul. Dê seu like, se inscreve no canal, vamos fazer mais uma. A escala de temperatura d'Elysée, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph Nicolas d'Elysée, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e nessa outra escala está representada pela reta que passa pelos pontos A e B. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Galera, eu vou dar até um zoom aqui no que importa da questão, que é o gráfico e as alternativas. Saca só, galera, esse ponto aqui, que pertence ao gráfico, é o ponto 0 para Celsius e 150 para a escala D. O que isso significa? Que quando o C for igual a 0, na relação algébrica que a gente definir que vai ser a resposta, o D tem que ser igual a 150. Então, se C for 0, aqui vai ficar 2D igual a 100, ou seja, D igual a 50. Não é 150 como a gente precisa que seja. Se C for 0, aqui vai ficar 3 vezes 0, vai sumir isso aqui. 2D vai ser igual a 150, então D igual a 75. Se C for 0, vai ficar 2 vezes 0, isso aqui vai sumir. 3D é igual a 300, então D igual a 100. Se C for igual a 0, aqui fica 2D igual a 300, D igual a 150, que é o que a gente procura, mas vamos testar na última também. E aqui, o D também vai dar 150. Vou descer um pouquinho aqui, ó. O D também deu 150. Porque 450 dividido por 3 também dá 150. Beleza. As únicas que deram 150 foram as alternativas D e E. Então, já cortamos todas essas três primeiras aqui. Ficamos com D e E. Para matar a questão, a gente vai substituir o outro ponto que foi dado. O outro ponto que foi dado é esse ponto aqui, em que C igual a 100 e D igual a 0. Então, agora a gente vai substituir o D por 0 nas duas alternativas. Substituindo o D por 0 na letra D, vai ficar 2 vezes 0 mais 3C é igual a 300. Então, C aqui é igual a 100. É exatamente o que a gente procura, letra D. Se quiser ainda conferir a letra E para ver se ela vai dar errado, a gente substitui ali o D por 0, fica 3 vezes 0, mais 2C é igual a 450. Então, 2C vai ser igual a 450. C vai ser igual a 225, que não é o C que a gente precisa. A gente precisa do C igual a 100. Então, é só substituir os pontos que são dados no gráfico. nas alternativas e ver qualquer condição. Se está a fim de se preparar para o Enem com exercícios voltados 100% para a prova, é só se inscrever no nosso preparatório. O link está aqui na descrição.